Todas estas bananas foram colhidas em Delfinópolis e doadas para o Banco de Alimentos da Prefeitura de Formiga. As 45 caixas já tem destino certo, famílias carentes e entidades, como a comunidade terapêutica em que o Cleiton trabalha. O local acolhe 22 dependentes químicos. Eles fornecem os produtos que eles têm no dia a dia para a gente, para a comunidade, e o que a gente tem na nossa horta lá, a gente doa para eles também. É uma parceria que a gente tem há cinco anos, né? Bananas, tomates e outros produtos são doados semanalmente para o Banco de Alimentos. Nós captamos com nossos parceiros as doações, tanto em sacolões como em hipermercados, e fazemos a higienização desses alimentos, que perderam o valor comercial, mas não perderam o valor nutricional. O Banco de Alimentos de Formiga existe há 15 anos. São mais de 300 cestas básicas distribuídas todo mês para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Elas recebem cerca de 10 itens que ajudam na alimentação familiar. Os critérios são definidos pelo Ministério da Cidadania, principalmente renda per capita, ter que ser cadastrado no cadastro único, né? O cadastro é feito nos classes. E o critério, a gente pode ser um pouco variável. Uma família, uma cesta básica pode dar para uma família o mês inteiro. Mas tem casos que vai dar para uma semana, família muito grande, né? Então, por isso tem acompanhamento dos psicólogos, dos assistentes sociais, para saber a necessidade de cada família. A distribuição é feita de forma gratuita. Todos os alimentos que a gente arrecada através de parcerias, né? E também tem o recurso próprio do município e o recurso do piso mineiro, que a gente usa para comprar cestas básicas. O Banco de Alimentos também oferece mais de 20 tipos de legumes e verduras plantados nas 18 hortas comunitárias de formiga. Nesta aqui, seis alunos do curso de Engenharia Agronômica cuidam do crescimento das mudinhas. A gente prepara o canteiro, né? Coloca o adubo e aí, em seguida, a gente já vem plantando. A gente vem fazendo as covas e vem plantando as mudas. Sem nenhum tipo de veneno, nenhum tipo de agrotóxico, a gente coloca nas hortas. É tudo orgânico. As hortas comunitárias são mantidas pela Prefeitura com apoio de 15 parceiros que fazem doações. No ano passado, foram entregues 400 toneladas de cestas básicas e produtos de hortifrute. Neste ano, até agora, já foram 100 toneladas doadas. Um trabalho importante que garante assistência a 2.500 famílias de baixa renda e 41 entidades de formiga em mais 13 municípios da região. Nosso interesse é garantir as alimentações adequadas à nossa população, né? Servindo, assim, um alimento de qualidade e em quantidade suficiente para que elas se sustentem, né? Nutricionalmente falando. Eu vou me tocar권 Against the Air. Eu vou te provar como a gente não viajar para evitar não. Eu vou te ATP. Eu vou te batter.